E o Internacional já anunciou a contratação de Bruno Gomes. O valor da negociação foi na casa dos 7 milhões de reais, mas o coxa vai receber apenas 4 milhões. Ainda restava um saldo a ser pago pelo time do Curitiba pela compra do atleta. Em que pese ter sido uma rasteira, foi uma rasteira mais elitizada, viu, torcedor tricolor? O Fortaleza foi procurado e negociou com o Inter a desistência da compra, já que já havia acertado tudo para comprar o jogador do Curitiba. O Internacional chegou a oferecer ao Fortaleza Esporte Clube por empréstimo dois jogadores formados nas suas categorias de base. Matheus Dias e Tauan Lara seria empréstimo até o final da temporada de 2024. O Fortaleza ainda não confirmou se vai aceitar um, os dois, ou até mesmo se nenhum interessa ao tricolor de aço. Após ter seu nome envolvido no negócio, o staff do jogador Matheus Dias se pronunciou afirmando que não recebeu nenhum contato do Internacional, nem tampouco do Fortaleza Esporte Clube, mas que aguarda uma definição na próxima semana. Torcedor tricolor, você acha que algum desses dois jogadores se encaixaria no Fortaleza Esporte Clube? Seria bom contar com um desses atletas ou nenhum interessa ao tricolor? Manda ver nos comentários. Eu sigo acompanhando a movimentação do mercado da bola. E claro, havendo novidades, eu volto aqui no Solto Leão e te conto tudo. E claro que para você não perder nada sobre o Fortaleza Esporte Clube, é muito simples, é muito fácil. Basta você se inscrever aqui no nosso canal e lembra de acionar o sininho das notificações. Posso contar contigo, torcedor tricolor. Forte abraço, galera. Saudações, tricolores. E salta o leão.